Flávio Jean, um jovem de 23 anos, mundo novense, onde acabou levando um tiro na tarde desta quinta-feira, dia 28 do 9, através de um mandado de prisão desferido pela justiça mundo novense, para com o delegado de justiça, devolvendo para o delegado de Mundo Novo, Alex Júnior. O início do BO aconteceu na última semana, onde a TV Sobrinho fez o trabalho sobre o caso. Flávio e um comparsa que está foragido e, neste momento, no Paraguai, acabaram realizando uma tentativa de duplo assassinato nas proximidades do bairro Vila Nova. Através disso, os homens que sobreviveram, os dois japoneses, disseram à Polícia Civil quem eram os tentadores do crime. E, desta forma, Alex Júnior, delegado mundo novense, solicitou para com a justiça mundo novense que Flávio, que estava respondendo em liberdade, viesse ser preso novamente. A justiça desferiu positivamente a solicitação de Alex Júnior. Esta semana, quinta-feira, saiu o mandado. E desde manhã, desde as 7, 8 horas, a Polícia Civil já estava monitorando a residência de Flávio Jean. Com o mandado positivo, descerido pela justiça e a polícia indo no bairro Fleck, os policiais com três viaturas, viaturas de Mundo Novo, viaturas de Eldorado e também viaturas de Naviraí, cercaram a residência de Flávio Jean, onde, em torno das 16 horas, eles acabaram invadindo a residência de Flávio. Quando o jovem ouviu que a polícia chegou, ele tentou fugir para o fundo da residência. Não deu certo, pois tinha policiais aos fundos. Retornou para o teu quarto, pegou uma arma e tentou atirar nos policiais. A arma acabou travando. Os policiais não sabem o que aconteceu. Após a arma travar, os policiais deram um tiro em Flávio, onde pegou nas proximidades do abdômen e acabou perfurando o fígado do jovem, de 23 anos, que caiu ao solo e logo em seguida foi trazido pelos policiais da sua residência até o Hospital Bezerra de Menezes. Segundo os policiais, com um tiro e desferido no abdômen de Flávio, ele estava consciente. Ele foi trazido pelos próprios policiais na viatura mesmo, não esperaram o corpo de bombeiros. Aqui, Flávio ficou das 16h30 até em torno das 17h45, 18h, no Hospital Bezerra de Menezes, através dos cuidados médicos da localidade. Em torno de 18h, a polícia militar resolveu fazer a escolta do jovem, que agora está preso, pois ele responderá por três crimes. O primeiro crime, que ele já estava respondendo em liberdade, pela tentativa de assassinato para a travesti Claudinha no ano passado. O segundo crime, que Flávio responderá, é sobre a tentativa de duplo assassinato na última semana. E o terceiro crime, que Flávio responderá, é sobre o porte ilegal de arma. A polícia militar escoltou, está escoltando o jovem até o município de Dourados, através da vaga zero e também com a UTI imóvel. O jovem, então, agora se encontra preso. Mesmo que ele está recebendo cuidados médicos, ele responderá criminalmente por essas três criminalidades. O delegado Alex Júnior, juntamente com os policiais civis e a perícia, agora às 19h30, se encontram frente à residência do jovem, que fica no bairro Fleck. Com informações coletadas pelo Hospital Bezerra de Menezes, Polícia Militar de Mundo Novo, perícia e também da Polícia Civil, para a sua TV Sobrinho, Bruno Leal, seu e fazendo a reportagem, e Belchior Oliveira, nas demais. A TV Sobrinho é mais conteúdo para a sua vida. Curta, compartilhe, leve adiante o material.